Melhora o fluxo sanguíneo, comunica muitas emoções sem dizer uma só palavra Nos enche de alegria e é uma grande demonstração de carinho Que a gente às vezes não abraça, né? Por abraçar Vocês concordam? Esse abraço que tem tantos benefícios na vida da gente Ele é o que? Ele é seu nome? Emily A Emily, mas qual é a escola? Sexta Qual escola? Nossa Senhora Muito bem Então, a Emily é minha voluntária Eu falei aqui que o mais importante é o abraço E o abraço ele é de graça, certo? E vocês estão esperando o que para abraçar o colega do lado? Vamos abraçar o colega do outro Alana, outra voluntária Eu vou mostrar para vocês Silêncio Eu vou mostrar para vocês como dar um abraço carinhoso no amigo de vocês, tá? Alana vai segurar aqui o microfone O abraço, ele tem que ser dado assim Não é uma regra, mas se você observar, ele fica mais encaixado Ele fica mais aconchegante, mais carinhoso Carinho, tá? Assim, eu coloco essa minha mão esquerda aqui em cima A direita eu boto embaixo e eu abraço a minha amiga É assim, ó Eu quero que vocês fiquem de pé E vamos abraçar E vamos abraçar os colegas do outro Gente, tá? Eu já vou falar Vamos ficar de pé A gente abraça carinhosamente assim, ó Bora lá Bota a mão esquerda Bora, gente Ficar de pé Vamos abraçar Estamos aqui para ajudar Pode procurar os seus amigos A sua família A escola E a UPS Certo? Então aqui nós temos vários pontos E que a gente dispensa essa ajuda para vocês Correto? Todos pela vida A gente vai falar Eu vou falar uma vez Todos pela vida E aí a gente vai contar até 13 Todo mundo vai levantar a mãozinha e vai fazer isso Mas também eu só libero daqui do calor depois que fizer todo mundo Bora Todos pela vida Um, dois, três Todos pela vida E vamos falar Três Todos pela vida Agora o professor Dilma Para dar seguimento A casa cheia aí Estou gostando de ver Minho participativo Entenderam e compreenderam a mensagem da doutora? Sim Muito bem Então agora Nós vamos fazer uma dinâmica Certo? Nós vamos envolver os colegas Todos os alunos Professores Tá certo? E é fácil É a dinâmica do balão Certo? Como vai ser? Professor Joel Os balões Quando a gente vai dizer a regra Quando estourar Certo? Nós vamos estourar balãozinho branco Né? Nós vamos pegar o questionamento E o aluno vai responder Todos esses questionamentos Estão nitidamente Né? Explorados Sobre O que a psicóloga Falou em relação à temática Tá? Tem outras questões complementares Também que são questões Questões do nosso dia a dia Que nós vem A gente vem aprendendo No âmbito das aulas Na família Na igreja Em outras instituições E aquelas que a gente aprende também sozinhos Por meio da internet Catequisa E outros leitos Tá ok? Então vamos começar Eu que gostaria de chamar A professora Maiara Cristina Nós temos 10 perguntas Cada uma no balão Então vamos lá pessoal Nós temos 10 perguntas Professora Maiara Por favor Diga uma letrinha Do alfabeto Por favor Que você escolhe a letra E todas as pessoas Que começam a prestar letra Ficam em pé Ela pode escolher Ou uma daquelas pessoas Que está em pé Pode vir aqui Pegou o balão Lá na caixinha Do professor Joelson Certo? Estourou Pegou a perguntinha Pegou o microfone E pronuncia O questionamento E a sua Boa tarde Então vamos lá Primeira letrinha que veio Maiara Então pensei Letra N Então os alunos Que começam A imunizinha Com a letra N Acabou Na sala de caos Cite alguns sintomas De uma pessoa Que tem depressa Ela tem tristeza Letra A Nossa muito importante isso né É uma reflexão Que ela vai deixar Para todos nós A respeito Da preservação Da vida Ela foi De família No pé Boa tarde a todos Tô perguntando De vez Em qual mês Demora-se Acompanha de prevenção O suicídio Acompanha de prevenção Que é o mês Aê Você tá sabendo Que é o mês Cadê o meu aluno Você Bora Qual é o mês É o dia dele Espera aí É o dia dele No dia de 2014 Tudo bem Agora Eu vou ter Professor de inglês O que te dá mais prazer Nas suas atividades cotidianas É só Lindo aí Você vai fazer Para todos Eu olhei A gente não pago Eu não entendo Bom O que me dá mais prazer Nas suas atividades cotidianas Eu vou sentar aqui com você Nas minhas aulas Tá aqui nessa escola Parabéns professora O funcionário da escola Vicente Bruno Qual é o símbolo da companhia do mês De setembro? É o laço amarelo Muito bem Parabéns pela participação Professora